Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rapidinho das minhas contras da loja IKEA. Muitos de vocês já conhecem essa loja, é uma loja sueca, onde tem produtos para casa e tem uma variedade enorme, desde ambiente como cozinha até jardim. Então você tem todas as soluções necessárias para a sua casa. Eu gosto dessa loja, primeiro que eu gosto de ir em loja, eu gosto de ver o produto, faço uma pesquisa online, vejo as soluções de outras pessoas, de forma até mais criativa, a utilização dos produtos de formas variadas. E eu gosto de ir na loja para ver o produto, para ver se realmente me atende. E fora isso, você vê outras soluções de produtos, que eu acho bem legal essa variedade. Também fui ver uma mesa de craft, para o meu craft room, uma mesa um pouco mais comprida, eu pretendo colocar aqui, perto da janela. Essa aqui é uma mesa dobrada, da Walmart, que é muito boa para coisas rápidas, né, lanches e outdoor. Mas não é essa mesa que eu quero ficar. Bom, enfim, vamos mostrar logo o que eu comprei. Eu comprei esse, é tipo uma prateleirinha, é um organizador para você colocar no banheiro ou na cozinha, né. E é aquele comum, que é você coloca um em cima do outro e você forma um móvelzinho. Mas isso aqui eu quero colocar no banheiro, por quê? Uma solução de organização para colocar os remédios. Eu gostei muito do plástico, plástico duro e ideal. Esse aqui é a Ikea, ó. Esse móvel aqui é o Vesken, toda linha deles tem um nome. Vesken, você vê aqui. Ele foi 15 dólares, tá. Outro produto que eu comprei foram esses containers e software, vários tamanhos. que eu estava sem. Eu gostei muito desse, foi 6 dólares e 99. É da minha pruta. Aqui vem, né, dois de cada. 17. Então, você tem 17 tupperwares, um plástico muito bom, por 6,99. Eu achei, sim, um preço excelente. Essa caixa aqui, é uma caixa que ela é porrada com um piscito, ela é malhar. E ela é bem grande, ela é tipo um cubo. Eu pretendo colocar ou na lavanderia ou para colocar minhas fitas aqui. Ela foi 6,99. É uma caixa muito boa, por esse preço. Eu comprei dois portas-sapatos. Eu vi uma solução de organização que eu gostei muito na internet. Depois, se vocês quiserem, eu mando um link nesses vídeos. Se você quiser colocar na porta, você coloca ganchinhos e pendura assim, né? E ela é meio, tem um material sintético que parece ser bem mais resistente. Custou, eu comprei dois, né? Cada um custou 14 dólares. É mais ou menos o preço que tá por aí. Não é baratíssimo, não sei o que eu vi na contenação, mas eu comprei esse preço. Comprei esse box aqui, também. E ainda não decidi se eu coloco na lavanderia ou não. Mas é... Esse box custou 15 dólares. É uma caixa boa de field. E ela fica assim, nesse formato. Tá vendo? Muito bonitinho. Mais um... Esse aqui... A ideia desse conjunto aqui é você colocar dentro da sua gaveta essas caixas que fica aqui no compartimento pra colocar suas coisas pequenas que fica espalhada no gavetão. Eu gostei muito. Ele tem uma qualidade boa também. Ele tem um tecido sintético. Foi 12 dólares. Não, 5,99. 5,99. Cada conjuntinho desse. Eu achei... 3,00 pote. Essa daqui também é uma caixinha. Que ela tem esses dois compartimentos aqui. Ela também tava baratíssima. 3,99 dólares. Ela tem um tecido sintético em volta. Comprei compartimento de plástico pra botar minhas coisas de craft. Também tava... Tava um preço bom e um plástico bem firme, sabe? Mas foi uma coisa barata também. Tipo, 3... Acho que foi 3,99 isso aqui. É muito boa essa caixinha. Essa caixinha é... Ela é de compensado. E ela tem esse aspecto de madeira, assim. Ela é um compensado de madeira. Essa mesa foi 12,99 dólares. E aí eu precisei comprar... Acabei esquecendo de comprar ganchos pra pendurar o meu... Minha sapateira. Aí eu fui na Container Store. Achei esses daqui. Cada pacote vem 4. Achei esses ganchos também. Que é bem legais. Não foi muito barato. Mas eu achei tão bonito esse efeito escovado aqui. Fosco. E dessa cor. Pra colocar aqui. Pra pendurar coisas. Nessas prateleiras que eu tenho de grado. E dois beans. Pra colocar dentro da caixa que eu comprei. Pra botar fitas. Essa é a minha ideia inicial, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas compras. Eu achei... Eu vou montar, tá? Cada item. Pra vocês verem como é que eu coloquei aqui em casa. E... Espero que vocês tenham gostado da ideia. Tá bom? Qualquer coisa. Se vocês quiserem ver alguma outra loja. Ou algum... Algum material de organização também. Me falem. Que eu mando pra vocês. Tá bom? Ou eu faço pra vocês. Beijo. Tchau.